Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Gustavo Mioto e Ana Castela estavam aos amassos em festa, afirma a colunista. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Na noite dessa última segunda-feira, surgiram rumores de que a cantora Ana Castela teria encontrado seu ex-namorado, o cantor Gustavo Mioto, em uma festa após a gravação do DVD dela em Londrina, no Paraná. Segundo informações do colunista Léo Dias, os dois foram vistos curtindo o evento juntos. Fontes próximas relataram que os artistas foram vistos trocando beijos e conversando durante a festa. Vale ressaltar que o evento foi organizado de forma a preservar a privacidade dos presentes, com a coleta de celulares para evitar registros durante a celebração. O encontro entre Ana e Gustavo chamou a atenção, uma vez que o casal anunciou o término do relacionamento em janeiro deste ano. Antes disso, eles estiveram juntos por alguns meses, com uma separação temporária no meio do relacionamento. Até o momento, nenhum dos dois artistas se pronunciou publicamente sobre o suposto reencontro e a possível reconciliação. Este suposto reencontro entre Ana Castela e Gustavo Mioto após o término do relacionamento tem gerado grande especulação entre os fãs e a mídia. A presença deles juntos na festa após-DVD em Londrina despertou ainda mais curiosidade sobre uma possível reconciliação. O fato de terem sido vistos trocando carinhos e conversando intensamente, reforça os rumores de que os sentimentos entre eles podem estar sendo reavivados. Além disso, o evento foi cuidadosamente planejado para garantir a privacidade dos presentes, destacando o interesse em manter essa situação discreta. Agora, os admiradores aguardam ansiosamente por uma declaração pública de Ana e Gustavo para confirmar, ou dissipar essas especulações sobre o retorno do romance entre os dois. E você? Gostaria de vê-los juntos novamente? O que será que realmente aconteceu naquele encontro? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se agora no nosso canal para ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Ative o sininho para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigada por assistir. Inscreva-se agora no nosso canal. Inscreva-se agora no nosso canal. Tchau.